Oi gente, se é o Apocalipse, são bem vindos a mais um vídeo. E galera, eu estou aqui para um vídeo que eu nunca gravei aqui no canal com um novo brau, né? Ó, calma aí, vou só pegar essa caixinha grátis aqui na loja, né? Olha, veio o ponto de poder para o Mr. P, deixa eu ver. Nossa, nem dá para ver ainda. Foram os primeiros pontos de poder, né, que eu ganhei dele. Então galera, estão vendo esse modo aqui? Esse modo eu vou ficar jogando de novo, jogando de novo, vou começar a jogar nele, vou ficar apertando só em jogar de novo, até, quer dizer, eu vou tentar jogar até eu conseguir a classe 20 com ele. Só que classe 20, galera, é muito difícil. Então, eu, talvez eu consiga, mas eu estou bem confiante que eu vou conseguir para eu ficar só apertando de jogar de novo. E galera, eu fiz as contas que cada partida que, quer dizer, eu fiz o primeiro contando quantos troféus ganha, né? Aí eu contei como oito, eu não sei se vai diminuindo, mas eu acho que até classe 20 não diminui, galera. Foi mal, vou ter que botar no não perturbo, porque eu vou ter que ficar apertando de jogar de novo. Se o cara sair, aí não vai ter mais como eu ficar apertando de jogar de novo, então é melhor eu jogar sozinho. Mas então, galera, vou continuar. Então, aí eu fiz oito vezes, ou, quatrocentos e quarenta e oito dividido, ou, quatrocentos e quarenta e dois, que é o que falta para a classe 20, dividido por oito, é igual a cinquenta e cinco vírgula vinte e cinco. Então, para dar classe 20, não ia dar cinquenta e cinco partidas, por causa que ainda ia ter o zero vírgula vinte e cinco a mais para conseguir a classe 20. Então, é cinquenta e seis partidas, só que aí é um pouquinho a mais. Só que isso, galera, é só se eu vencer todas, aí dá cinquenta e seis partidas para conseguir a classe 20 com ele, se eu ganhar todas. E aí, galera, eu depois dividi por, ou, eu multipliquei cinquenta e seis por dois, que dá cento e doze. E cento e doze minutos, né? Então, cento e doze minutos dá uma hora e cinquenta e dois minutos, galera. Então, é quase duas horas. Então, já vamos começar aqui as partidas. Muito tempo, galera. Então, eu vou jogar aqui essa primeira partida, depois eu vou jogar a partida que eu vou subir para a classe 10, aí depois para a classe 15, e aí eu espero que para a classe 20, né? Que vai ser muito difícil. Olha só, galera, já começamos mal aqui, né? Ei, não sai do circo. A gente vai ter que tirar isso daí, pelo menos por um bom tempo. Eita, não! Ah, não, galera, eu vou começar perdendo, perdendo, não. Vai ser mais tempo, galera. Bem mais tempo. Matei, pronto. Boa. Vai, fica aí, Bi. Nossa, galera, se a gente virar, vai ser muito emocionante. Ah, não. Fica aí, Tiki. Fica aí, pelo amor de Deus. Pronto. Aqui. Nossa, defendi o tiro dela. O tiro mais forte da Bi. Eu defendi com a minha torreta. Vai, mata. Boa. Vamos para o outro lado, Tiki. Nossa, galera, a gente está muito em busca da virada. Eles não conseguiram fazer ponto até agora. E a gente, só a gente que está fazendo. Nossa, eles não fizeram. Quase que eles fizeram. Sai, Bi. Quase, galera. Ixi, eles fizeram uns três por aí. Mas agora, galera, está na hora da virada, tá? No dobro de pontos. Vão, vão, vão. Gente, não perde a dominância. Pronto, fica aí, Bi. Fica aí, pelo amor de Deus. Nossa, galera, se a gente virar, vai ser muito emocionante essa partida. Vamos virar. Que isso? Viramos. Mas que partida emocionante, galera. Que isso? Conseguimos virar. Eles não vão aguentar em jogar de novo, mas eu vou. Eu não vou perder essa partida emocionante, né? Eu não vou começar de novo, não. Então, galera, eu volto agora só lá quando eu for para a classe 10. Mas que partida emocionante, galera. Então, eu volto com vocês mais para frente. Galera, a internet aqui está muito ruim. Eu vou conectar aqui. Ah, não. Se eu conectar, vai reconectar aqui. Ah, não, galera. Eu estou achando que eu vou perder tudo. Mas, galera, eu quase cheguei na classe 10. Eu fui até a classe 9. Ah, galera, eu vou ter que conectar de novo. Eu vou torcer para... Qual é o nome? Para... Não desconectar e conectar de novo. Vai, por favor. Galera, eu já conectei aqui e está conectando ainda, né? Não é verdade. Botei para conectar. Ah, não, galera. Aí, conexão perdida. Não vai nem dar para ver os troféus subindo, galera. Nossa, mas eu subi muito o troféu. É o meu recorde, né? Claro. Eu tinha... Eu estava indo tão bem, galera. Eu só tinha perdido a segunda partida. Olha isso. Foram 21 minutos, galera. Olha isso. É, galera. Mas eu vou continuar jogando aqui, galera. Vou gravar mais um aqui. E, galera, teve uns caras... Calma aí, rapidinho. Uns caras que foram muito bons. Foram esses daqui, ó. Que provavelmente eles são ainda... Charaz. O Jorge e o Jorginho. Que começaram na terceira partida e foram até... A pen... Não. A antepenúltima. E foram quantas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove partidas, galera. Calma aí. Vamos contar quantos troféus eu ganhei. Eu vou contar e já volto. Galera, eu acho que foram 55 troféus. Se não foi, vai aparecer aí a correção, tá, galera? Então, bora aqui pra partir. Galera, eu encontrei aqui. Eu acho que eu não vou conseguir classe 20 mesmo, não, galera. Eu não vou ficar insistindo na classe 20. Mas uma classe 15, pelo menos, aí... Eu acho que tá boa. Eu não sei se a internet normal vai ficar boa. Mas eu vou tentar, né? Por enquanto. Se não tiver funcionando, já vou usar o 4G de novo. Aí, ó. Então, galera, essas partidas a gente tava indo muito bem. Aquela última lá que eu joguei, galera, foi muito emocionante porque tava muito difícil a partida, galera. Oxe, vocês viram o que aquela Pipe fez, galera? Oxe. Tava muito difícil, galera, por causa do Sandy. Ele tava deixando todo mundo invisível e aí tava muito difícil pra gente, galera. Então, galera, eu vou pra partida aqui, subindo pra classe 10, que falta muito pouco. Então, eu não vou ficar gravando até lá, não. Só que eu acho que até... Eu vou tentar até classe 15, tá, galera? Classe 20 eu acho muito difícil. Então, eu já volto com vocês, tá, galera? Galera, eu fui desconectado mais uma vez, só que eu só tinha ganhado 6 troféus. Então, eu vou aqui... Eu já desisti, galera, de fazer o tanto de troféu sem voltar logo, nesse vídeo, pelo menos. Porque eu vi que o inscrito tinha pedido, mas só uma pessoa mesmo. Não sei se vocês caem tanto, né? Se vocês caem, comentem aí. Se eu consegui deixar os comentários ativados, né, galera? Tá bem difícil de ativar os comentários, né? Galera, tá bem difícil aqui. Desconectou de novo, por causa do 4G. Aí eu conectei na internet mais uma vez. Aí, galera... É... Qual o nome? Aí... Conectou até... Deu ainda pra eu botar pra jogar de novo. Só que aí... Antes de eu conseguir apertar e jogar de novo, eu fui desconectado de novo, galera. Fiquei com muita raiva, galera. Mas nem ia ser tanto, assim, provavelmente. Porque a internet me tá ajudando. E os caras que eu peguei, galera, eram ruins demais. A gente tava quase com a vitória. E aí eles vão lá e pegam. Aí, galera... É... O Eugênio só que tinha apertado e jogar de novo. Era o Eugênio e o Mabir. Aí, galera... O Eugênio apertou em jogar de novo. Só que aí eu não conseguia apertar e jogar de novo. Pelo menos eu não tive que jogar com os caras ruins. Então, galera... Afemaria, mas era um ruim. Só um, né, na verdade, que eu vou ter que jogar. E, galera, a gente tá indo muito bem. A gente tá com dois francos, né, galera? Não é aquele time, né? Por causa que... Dois francos. Francos não é ruim pra esse modo. Mas é dois. Eu acho que não é tão bom assim dois, né? Acho que faltava um ruim diferente, né? Mas a gente tá ganhando aqui tranquilo. É por causa da equipe deles, né? Provavelmente. Mas o Frank, galera, que foi desconectado até, ele jogou... Acho que é melhor do que esse aí. Só que agora ele deu uma jogadinha boa. É por causa que ele ficou só do outro lado. Um dominando e eu e o outro Frank só... A gente ficou atacando muito os caras. Porque eles só estavam chegando do outro lado. 54 a 2, galera. Agora é a última partida pra... É... Ir pra classe 10. Pelo menos uma partida eu vou... É... Ah, ele apertou e eu vou jogar de novo. Ou, pelo menos pra classe 10 vai ser assim, né, galera? Classe 15 vai ser em outro vídeo, tá, galera? Nossa, quanto, galera, né? Eita! Ela me pegou de surpresa. Mas eu acertei... Eu dei muito dano nela. Porque eu fiquei dando um ataque duplo, né? Porque quando eu ficava, eu acertava ela de novo. Aí aqui, ó. Bem aqui. Eita! Pronto, ó. E aí, galera? Essa vai ser a última partida do vídeo. Eu acho que a gente vai ficar longe do vídeo. Um, dois, três... Ah, galera. Vamos, 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 vamos. Eita! Quase que eu usei o especial ali. Que eu mirei e soltei. Aí quando eu fui mirar o ataque, mirou o especial. Ah, achei que ia acertar. Eu tô linda. Eita, 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 eita! Gente, domina desse lado, né? Não perde a dominância, senão eles viram. Fácil. Eles tão aconçando a gente, né? Chegando perto. Aqui, ó. Bem aqui, pra ficar protegido da parede. Nossa. Foi um bom posicionamento, galera. Ah, galera. Vamos ficar só chata, né? Nossa, galera. Essa partida tá bem acirrada. A última partida, né? Pra classe 10. Ah, não. Se eu não ganhar. Se eu não ganhar, vai ter mais uma partida. Não, mas eu vou ganhar, galera. A gente tá ganhando. Não, eu não vou ganhar. Mas vamos passar na frente. Ixi, desse jeito, não. Tá, mas galera. Na verdade, se a gente não... Não, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Não, 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 não. Vai dar empate? Não, eles vão ganhar. Só quando a gente chegou perto de ganhar, galera. Mas, então, não vai ser a última partida, não. Vamos jogar a última partida do vídeo. Ufa. Que bom que dá pra... É... Já... Ir pra classe 10, né, galera? Que aí vai ficar ainda com um troféuzinho a mais. Quase que não dá, né, galera? Quase que eu ia precisar jogar mais outra. Não, galera. O 4G funciona durante a partida, mas não no final. Então, eu já vou conectar aqui no 4G. Pronto, galera. Voltei, tô aqui atrás. Vamos, Shelly. O que você tá fazendo aqui? Tá me esperando, né? Não, não espera, não. Vai lá pra frente. Isso. Fica aí, Shelly. Boa. Eita, 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 eita. Pronto, matamos. Agora eu fico mais tranquilo pra curar a minha vida. Eles ficam aqui no meio, ó. Pra atacar eles. E aí eles ficam dominando as áreas. Não, Shelly. Nossa, galera, olha as paredes no meio. Foram todas quebradas. Morre, Colt. Matamos. Eu e os drones, né? Pronto, eu já joguei de novo. O Colt acabou com o drone, mas que bom que não acabou com a torreta. Não deu nenhum dano na torreta. Então, galera, vamos ganhar aqui e vamos botar o novo browser na classe 10 já. E aí, galera? Ah, eu tô gravando uma semana antes de eu postar o vídeo, tá, galera? Eu tô postando na quarta da semana passada pra vocês, tá, galera? É porque eu tive que postar dois vídeos aí. Na semana que eu tô gravando, né? E eu falei bastante, galera, né? Quando eu ficava falando isso aí. E boa, galera. É, classe 10. Chegamos aqui na classe 10, galera. Mas sem pontos estelares. Aqui, ó, vamos ver. Tamo com 9.475. Isso mesmo. Então, galera, olha só. Eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. A Max tá na classe 10 e eu não mostrei por causa que eu joguei em uma partida pra, acho que ganhar na ficha estrela. Não lembro. Mas eu joguei uma partida, né? Normal de futebral. Aí, galera, infelizmente, faltava só uma partida pra eu botar na classe 10. Só que eu selecionei ela rápido e botei pra jogar rápido. Só que aí eu acabei botando na classe 10 sem gravar, por causa que eu achava que não faltava uma partida. Mas, olha, tem a B, tem a Ems e o Spike pra eu botar na classe 10. Então, nos próximos vídeos eu vou fazer isso. Então, é isso. Se você está no vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e até a próxima.